Oi gente, tudo bom? Eu não sei se vocês já perceberam, televisão que tem a tela branca, esbranquiçada, não é problema interior da TV, é problema da tela mesmo, que tem bolhas, esbranquiçados, né? Vou mostrar pra vocês como é que conserta isso aí, tá bom? Sem precisar abrir a televisão, é muito fácil, certo? Só espero que você se inscreva aí no meu canal e dê um like bacana, certo gente? Então vamos lá, eu vou começar a filmar agora e você vai entender, é rápido, é muito rápido. Olha aí gente, essa televisão aqui, ó, tá? Você vai encontrar muitas TVs com esse tipo de problema, mas eu vou ensinar você a diminuir isso e muito, e a televisão ainda vai durar muito tempo, né? Eu vou deixar meu celular aqui gravando, pra você entender, deixa eu ver como é que eu faço Então gente, como eu havia explicado antes, eu recebi essa televisão com a tela toda manchada desse jeito, ó, tá? Não é problema da televisão, isso é problema da tela da televisão Tem tela que não tem conserto, nesse caso, esse aqui que eu tô vendo, ele tem conserto Então é muito fácil de você consertar ele do jeitinho que tá aí Você deixa ele ligado, pra você perceber que a tela que tá manchada Vai filmando Você pega um aquecedor desse, ou então um secador de cabelo que seja bom mesmo Você liga, olha o que vai acontecendo com a tela Ele vai consertando, ele entra em alta temperatura Veja bem, olha aqui, ó, tá vendo essa parte branca aqui? Ele vai entrar em alta temperatura e você pega uma coisa dessa aqui dura assim, ó, desse jeito Olha lá, olha o que vai acontecer, ó, ó Eu vou aumentar aqui Ó, vendo como ela tá ficando boa? Aí, ó, você vai passando, ó, ó, viu? Chega mais perto disso, ó, viu? Ó como ela vai melhorando, tá vendo? Aí, ó Vai desaparecendo a parte manchada, a parte que tá branca Vai desaparecendo E você pega essa peça e vai fazendo isso, ó Pra ele colar num vidro, ó Entendeu como é fácil? Eu não vou terminar, porque vocês já tiveram uma ideia mais ou menos, ó Com isso aqui, eu coloquei em 200 e 300 graus de temperatura Você não pode chegar bem perto Tem que chegar de longe Porque você vê que tá assim, ó Vou repetir de novo Fica de longe Quando você perceber que tá escurecendo, você tira Não fica, ó, faz assim Um movimento pra lá e pra cá, ó E fica passando, ó, ó Não vai fixar num ponto só que não vai dar certo Vai queimar a placa Ó, aí, ó Viu? Como vai dar trabalho pra terminar de fazer Que é muito Já deu pra você entender como é que se conserta uma televisão manchada, né? Então tá aí Eu espero que você dê um like aí no meu canal Tá? Se inscreva E tudo de bom Pronto, gente Tá aí, a televisão quase voltou ao normal Mas falta pouco, aí, ó Tem essa manchinha aqui Tem outra ali Isso é fácil de tirar o restante Simples Olha como ficou boa a TV Olha como ficou boa, rapaz Ficou boa mesmo Você viu como a televisão ficou boa? Não fica 100% Mas ameniza muito Muito mesmo E muita gente joga essa televisão fora Isso dá mais problema, gente Em televisão de LCD É, televisão de plasma Dá muito isso Televisão mais antigas, né? Que dá esse tipo de problema Que você pode, é, recuperar Tá bom? Então, tá aí Dá um like aí, bacana Dá um like, ó